Pedro participou de uma foto que foi muito... Pedro, eu tenho uma foto que... Bombástica lá no meu Instagram. Eu tive até que fechar os comentários, porque a galera... Exaltou, tava eu, Kid e o Pedro. Eu também tenho foto assim. E o Kid apagou, inclusive, o TikTok que ele fez com a gente. Não aguentou o hate. Foi no mesmo dia. Não aguentou o hate. Ainda bem que o Salvador me mandou. Kid Pengala não aguentou o hate. Não aguentou o hate. Ah, mas ele tem outra cabeça. Você ia falar antes. Você tem também? Eu não gosto da foto que ele colocou no Instagram, porque é uma que o Kid, ele tá... Ah, é verdade, eu lembrei agora. Ele tá atrás de mim. E eu não gostei dessa foto por causa disso. Porque ficou bem estranha. Ok. Ficou bem estranha. Uma coisa curiosa, eu também uso essa foto no Tinder. Oi? O quê? Nossa! É por isso que eu não tava met. É verdade. Eu tava julgando o perfil dos moleques aqui do trampo. Aqui. Obrigada. E aí eu tava vendo o perfil dele e falei, não, tem umas fotos... Nossa, isso é um bom quadro também. Boa. Analisar perfil do Tinder. Ah, a gente devia fazer isso. É muito engraçado. Perfil de homens. Desculpa, gente. Mas é sério. Eu nunca vi um perfil de homem bom no Tinder. E assim... Dicas para construir um bom... A Thalita vai ser convidada. Ela vai dar as dicas para ter um bom perfil no Tinder. Dica para o bom perfil. Eu nunca saí com uma pessoa boa do Tinder. Desculpa. Se você tá no Tinder, talvez você não seja o melhor homem. O Petri tá. O quê? Desculpa. Não foi no Tinder que ele conheceu o Tinder? Ah, não. Achei que você tinha visto o Petri. Se vi, não sei. Faz tempo que eu saí do Tinder, graças a Deus. Desculpa que ainda tá no Tinder. Bomba, bomba, bomba. Mas aí você tava vendo o perfil dos meninos aqui. Então, eu tava vendo... A última foto é a nossa foto com o Kid. Eu, Jesus, Kid e você. Por que ele botou? Eu não sei. Tipo, tira, sai fora. Eu não tô ligado. Eu não entendi. Ele quer fazer uma análise. Eu fico com uma dica. Homens que tem perfil no Tinder, não coloca foto com amigo. Não coloca foto com, sei lá, outra mulher aleatória. Porque, assim, você vai lá no perfil do cara e você vê, tipo, várias fotos dele com o amigo. Tem cara que só tem foto com o amigo. Você não sabe nem quem é o cara. Mas você leu a bio dele? Porque ele pode estar procurando um rolê só. Sim, tem vários caras que você lê a bio e ainda assim, tipo, não é nítido quem é o cara e quem é o amigo. E aí, tipo, você até passa pro lado, né? Ah, eu entendi o que você quis falar. Pode ter foto com amigos, mas tenha foto sozinho também pra você saber quem é a pessoa. Mas não tenha foto com amigo. Você não vai dar médico pra amigo. Faz o favor, então, pra mim. Cria o perfil de Tinder ideal agora. Eu quero, tipo, assim, como são as fotos e a descrição. Vou anotar. Pra quem? Pra homem ou não? Pra homem, pra homem. Ah, tá. Porra, quem de vocês vai ser o cobaia? Rottis. Esse aqui, por favor. Rottis se candidatou, então, vamos lá. O que seria um perfil de Tinder ideal? Eu acabei de falar que o perfil ideal não está no Tinder. Não, não, não. Está comigo. Então você vai construir agora. Perfil ideal. Eu não posso construir, pois já existe. Só um minuto. Ele já existe? Sim, está comigo. Como? Ah! Vocês conheceram o Tinder? Não, porque... Acabei de falar. Qual a parte? Não, o que eu acabei de falar que você não entende. São muitas informações. É, fui eu que bebi três latinhas de cerveja. Imagina depois do baseado do Monark. Não, fala disso que eu estou privatizado. Aqui, aqui, ó. Vamos julgar o perfil. Eu vou julgar o perfil do Watts. Era para a gente fazer aqui, eu não sei nem qual câmera que tem em mim, porque eu não entendi ainda a dinâmica desse estúdio. Que ela lá. Oi, gente. Estarmos assistindo. Igor, me desculpa. Mas assim, é necessário. A primeira foto eu gostei. Assim, vamos ver, né? Otávio Ribeiro, perfil verificado. Eu nunca tive perfil verificado, porque eu não fazia questão. Aliás, ele já me contou. Diretor audiovisual em Estúdios Flow. Eu acho muito legal, porque assim, as meninas interesseiras e que conhecerem o Flow já vão olhar assim e falar, hum, Estúdios Flow, quero dar match. É tipo quando elas veem um pro player ou um jogador de futebol. Desculpa ter chamado meninas de interesseira. Estou ouvindo muitas críticas, eu não consigo acompanhar. É, ele é rápido, gente. É rápido o raciocínio. Essa bio é uma merda. Deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler, namorado, namorado. Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Caí do céu fazendo o coração vestido de Pikachu só pra você. Eu posso ler tudo mesmo? Pode. Tá bom. Diretor audiovisual nos Estúdios Flow, Deus do rolê aleatório, fotografia. Gosto de fotografia games? Gosto de fotografia games? Como que é isso aqui? Desculpa se eu me tornei a Cíndia Chagas, professora de português. Faltou uma vírgula? É que gosto de fotografia games. Se eu lesse isso, eu ia ficar... Mas não tem uma vírgula, é isso? Não, não tem nada. Gosto de fotografia games. Deixa eu ver. E o que é isso? Gosto de fotografia games? Ah, é, falta uma vírgula, né? Você quer dizer gosto de fotografia, vírgula games. Foi isso? Ah, tá. Insta, Otis, Rib, 64, pra quem já quiser seguir. Mas, assim, com essa build do Tinder, não recomendo. Caralho. Moro em SP182, você é maior que o acriano? Você é menor que o acriano. Falo inglês razoável também. Bom, eu trocaria tudo. A primeira foto de perfil, uma bosta? Não, era legal. Porque não dá pra ver. Ela é legal. A foto é legal, mas você não vê o Watts. Você não sabe se o é o Watts ou o seu cara. Mas o truque é esse, ó. Mas, de repente, pode despertar uma curiosidade pra saber, não, quero ver melhor, vamos ver melhor que ele. É, porque essa foto não dá pra ver o rosto direito. A segunda foto é ele e o Ronaldo. Você sabe que não é o Ronaldo. Se você que queria, assim, dá um zoom aqui. Ele e o Ronaldo. Eu também tenho uma foto com o Ronaldo. Aí, depois, é o Watts. Essa foto... Ah, tá bonitinho. Gostei dessa foto. Tá bonitinho, mas sei lá. Achei gracinha. Aí, depois, é o Watts. E os amigos dele. Rest in Peace, MC Kevin e o outro moço que eu não sei quem é. Você tem foto com MC Kevin? Ele tem foto com MC Kevin. Nossa, o Watts. Caralho! É, aqui. E aí, essa última foto deveria ser a primeira, pois ela é bonitinha. Não é bonitinha? É. Adorei essa foto. Na neve e tudo mais. Onde você tava? Quando eu morava no Canadá. Olha, ele morou no Canadá e ele oculta isso da Bill. Tipo, é verdade, isso deveria ser mencionado. Aí, depois, vem o... Não, a pior foto pra você colocar no Tinder. O Kid Bengala. Um projeto de Jesus. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Amy White. Mostra essa merda ali, na moral. Deixa eu ver. Tipo, sério, dá uma coisa aqui. É, eu tô meio cortada ali. E é essa foto que o... Graças a Deus. Essa foto que o Kid Bengala foi atrás de menina. Se outra mulher ver isso aqui, vai pintar. Mas já vai ver que tem uma loira ali, ó. Não, tudo bem. Deus do rolê aleatório era total mesmo. Ele não mentiu na Bill. É. Ele mentiu na altura, mas não mentiu isso. Ele tá sendo coerente. E aí, ele falou aqui, ele... Corta, corta, sei lá, qual foto. Ele no Vênus. O que, tudo bem, porque, tipo, a maioria das pessoas acompanha o Vênus. Então, a chance de uma menina ver isso e falar assim, putz, eu quero. É... Interessante. Essa outra foto, ó. Eu não colocaria. Olha isso. Que porra é essa? Que porra é essa, cara? Ele se assustando quando você olha no espelho. Eu não colocaria, sério. E uma Heineken. Isso é o quê? Numa lancha. Ele é numa lancha. Numa lancha. De ele estar numa lancha. É, o novinho da lancha. É sua essa foto? É sua? Ou você pegou de alguém? Leva a gente pra lancha. O novinho da lancha. Enfim, eu trocaria... Se eu fizer o seu perfil, é sério. Tem mais chance. Dá pra trabalhar. Assim, o Otis sabe mesmo. Ai, que bonita a pose do pezinho da Thalita. Você viu, gente? Ela dobrou assim. Porque cruzou a perna e fez... Pose no pezinho. Assim, o Otis é realmente assim. Gente, eu conheço meninas que estiverem assistindo. Por favor, dê uma chance pro Otis. Ele é um cara legal. O Pedro também. Quanto que o Otis te pagou pra falar essas coisas aqui hoje? Você tá falando que ele não vale a pena? Treta, treta, treta. Thalita, você me afrontando assim no ao vivo. Não, o Otis é muito querido. O Otis é um cara super legal. Ele é de Montes Claros. Embora eu não gosto muito de pessoas de Minas. Brincadeira. Minha família inteira é de laço. Xenofóbica. Pra deixar bem claro. Mas assim, o Otis realmente é um cara super legal. Mas tipo, olhando o Tinder, eu passaria pro lado esquerdo. Olha que comentaram aqui no chat. Essa guria tá no meu patrocínio. Eu vou procurar. Eu estava. A Thalita, ela já é comprometida. Porque eles patrocinam a gente. Eu fui fazer um perfil. Então sim, se você me viu por lá é porque eu criei um perfil pra você ver como é que funcionava o site. Sem tabaco pra Amy hoje, por favor. Não, sem tabaco. Se fosse uma foto dele com o Lewis Hamilton. Cara, aí você pegou na minha ferida. Não, eu tenho uma foto com o Vettel. Eu não colocaria porque isso só atrai velho. Mas pode ter uma lancha. É. A Amy vai ser a dona da lancha. Eu não preciso de um cara pra ter. A Thalita, ela tá acreditando piamente. Um belo dia eu falei que eu seria a velha da lancha. Sim! Adorei. Vamos! Ó, a gente aceita patrocínio. Ah, se bem que eu conheço o pessoal lá. Olha só, já leva pra lancha. Ei, adorei. Prosa na lancha. Prosa na lancha. Vamos agitar isso aí. Vamos, vamos. Se vocês gostaram da ideia. Mas não, gente, eu não tô no meu patrocínio. Não adianta. Se vocês quiserem mandar dinheiro pra minha conta, tudo bem. Mas eu não farei nada em troca. Além de aparecer aqui, Lindo e Bela, ao lado do Pedro. Com o Pix. Com o Pix. Thalita, arroba, estudiosflow.com.br Ô, eu sou o Pix mesmo? É um dos? Aquilo ali são 100 reais caindo. Oi? 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 Legenda Adriana Zanotto